Descubra o poder secreto das plantas na sua circulação. Frutas e vegetais contêm uma substância secreta que melhoram a nossa saúde cardiovascular. É com os flavonoides que a gente tem um sistema circulatório robusto, funcionante e com saúde. É a solução natural para a hipertensão e várias doenças cardíacas. Agora, você sabia que você já comeu flavonoide hoje? Descubra onde encontrar. Eu vou colocar aqui nesse vídeo um link para um e-book com várias receitas ricas em flavonoides. Mas como eu não quero que qualquer um saia usando ou sem consciência do que está fazendo, eu vou colocar aqui no vídeo, passando lá embaixo, uma senha para você conseguir baixar esse e-book. É gratuito, tá? É um presente para você. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. Eu sei que você já comia flavonoides diariamente, porque você já está inscrito no canal e já sabe dessas dicas, não é? Não? Então se inscreve lá embaixo. Então o que são flavonoides? Flavonoides são substâncias naturais, bioativas, encontradas em diversas plantas, frutas, verduras, legumes. Os flavonoides representam o segundo maior grupo dos polifenóis presentes na dieta do ser humano. Os flavonoides podem ser divididas em diversas classes, baseadas aí na sua estrutura molecular. Então nós temos as flavonas, as isoflavonas, as antocianinas e a classe mais comum, que são os flavonoides. Apenas uma pequena parte dos flavonoides vai ser realmente absorvida, porque isso depende muito da estrutura molecular desse composto, mas também de fatores ambientais e fatores inerentes aí ao nosso corpo. Após a ingestão, os flavonoides vão ser metabolizados e apenas 5 a 10% vão ser integralmente absorvidos. O restante vai acabar transitando aí no trato gastrointestinal, indo para o intestino, e eles vão influenciar também na microbiota intestinal, naquelas bactérias que vivem em simbiose com a gente. Esses flavonoides, eles viajam por nosso corpo, podendo influenciar a saúde do tecido que eles se encontram, ou eles vão ser metabolizados pelo fígado e acabar sendo excretados. E eles têm uma correlação direta com a saúde vascular, com a cognição, com a função cerebral. E entender como os flavonoides funcionam na nossa circulação é fundamental para entender como que ele vai ajudar no nosso cérebro. E como os flavonoides é uma categoria de substâncias com moléculas diferentes, com biodisponibilidade diferente, que vai ser alterada pelo corpo, pela genética da pessoa, pelo ambiente e, como eu disse, pela própria molécula, isso acaba sendo muito difícil fazer um estudo científico e tem vários que vão ter respostas diferentes, porque vai ser a localização, alguma genética preponderante naquela população, ou um flavonoide que é um tipo, ou uma molécula que é um pouquinho diferente, que vai ser mais absorvida ou menos absorvida. Então, realmente tem uma variação muito grande na literatura médica. Mas isso não invalida os efeitos benéficos na circulação. Então, já foi muito estudado os flavonoides do cacau e o flavonoide do chá. Tanto que eu já fiz vídeo sobre esses dois assuntos aqui no canal. Então, de todos esses estudos que já foram realizados, eles sugerem que tem sim um benefício na saúde cardiovascular. Agora, essa heterogenicidade, essa variação dos estudos de dose do tipo, acaba diminuindo o poder estatístico e a força desses estudos para provar alguma coisa. Então, os flavonoides têm um efeito antioxidante, então eles vão atuar na peroxidação lipídica e combatendo aqueles radicais livres que eu vivo falando aqui no canal. Então, dessa forma também vai apresentar efeitos anti-inflamatórios, efeitos antitrombogênicos, efeito antiproliferativo e até mesmo efeito anti-hipertensivo, que ajudam na proteção vascular. Então, os flavonoides, por um lado, eles aumentam a função endotelial, melhoram a circulação, aumentam o fluxo sanguíneo, causam a vasodilatação, levando mais sangue e oxigênio para a periferia e, consequentemente, diminuindo o risco cardiovascular. Mas, por outro lado, também diminuem a pressão arterial, aumentam o fluxo cerebral, prevenindo e diminuindo a probabilidade de doenças cerebrovasculares. Os estudos mostram que pessoas que consomem altas quantidades de flavonoides têm menor chance de um evento cardiovascular fatal. Então, para quem consome mais do que 300mg ao dia, houve uma estatística mostrando aí que diminui esse risco. Agora, quem consome menos do que 120mg por dia, acaba tendo um aumento desse risco. O flavonoide tem em muitas frutas, vegetais, a gente vai encontrar em maçã, vai encontrar no vinho tinto, eu tenho um vídeo falando sobre isso também. Vai ser encontrado em toranja, vai ser encontrado no cacau. Tanto que tem trabalho mostrando as catequinas e epicatequinas do cacau, diminuindo também o risco de evento cardiovascular. O chá preto, que é riquíssimo em flavonoides, também foi associado à diminuição de pressão arterial. Por outro lado, os efeitos das antocianinas não foram tão evidentes na mudança pressórica. Então, os flavonoides têm um efeito na função endotelial, na produção daquele óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação. E com a produção menor do óxido nítrico, por uma falta, eventual falta de flavonoide, pode causar vasoconstrição ou a dificuldade nessa modulação, nessa regulação do diâmetro vascular. Então, os flavonoides mantêm esse mecanismo de vasodilatação funcionando adequadamente. Obviamente, a gente ainda precisa de mais estudos para avaliar quais são os melhores e doses para que a gente tenha isso perfeito. Agora, tem trabalho recente mostrando que os flavonoides também podem aumentar o fluxo cerebral, de forma que chega mais sangue, mais oxigênio, para o órgão que mais demanda oxigênio no nosso corpo. Dessa forma, acredita-se que os flavonoides podem diminuir os problemas cognitivos e neurodegenerativos decorrentes da idade. Teve um trabalho mostrando que o consumo de bebidas ricas em flavonoides do cacau melhorou a resposta cognitiva de alguns pacientes. E com tudo isso, você deve estar se perguntando, e aí, eu tenho que tomar uma cápsula de flavonoide? Tenho que ir atrás de alguma coisa específica rica em flavonoide? Na verdade, a ingestão de flavonoide é extremamente benéfica, mas como é uma classe de substâncias, elas existem em vários alimentos diferentes. E se a gente faz uma dieta balanceada, uma dieta rica em verduras, legumes, frutas, a gente já está naturalmente dando esses flavonoides para o nosso corpo. O que eu vejo ultimamente é que as pessoas estão dependentes daqueles alimentos ultra, super industrializados, que aí não vai ter nada de flavonoide ou alimentos muito pobres nisso. Aquela velha verdade que é comer saudável, de ter uma grande variabilidade alimentar, de não ter aquela rotina de comer sempre a mesma coisa, buscar alimentos mais naturais, então, desembalar menos, descascar mais, são regras gerais que já ajudam a aumentar significativamente a quantidade de flavonoides que você está comendo. Qual é o flavonoide que você está comendo diariamente, então? Me escreve lá embaixo no comentário que eu quero saber. Coloque mais flavonoides, diferentes tipos de flavonoides na sua alimentação, para que eles atuam sinergicamente. Lembre-se que são moléculas diferentes, que têm efeitos diferentes, não exatamente iguais, né? Então, um pode fazer uma coisa, o outro faz uma outra, que também ajuda, e aí eles vão compondo aí uma alimentação saudável com um efeito ultra-benéfico para a sua circulação. Os flavonoides são como um exército de antioxidantes no seu corpo, combatendo os radicais livres e protegendo o seu corpo. Para você entender isso, eu vou colocar o próximo vídeo sobre a inflamação.